Vitamina do dia. Manhã e noite. Ventos fortes despertaram-me uma metade da manhã atrativa, então saindo a enxergar o que se ouvia, testemunhei a frondosa árvore em frente à minha casa inclinando-se como sendo participante de uma brincadeira mais intensa, parecendo combinada no dia anterior com a manifestação de hoje. Mesmo com o pouco conhecimento da natureza que possuo, entendi o recado de procura pelas pessoas mais próximas, que compartilham a vida, a boa vida e também que trazem a verdade gratuita. Uma noite fria e no sereno pode deixar-nos sem voz por um tempo, mas nunca nos deixará sem capacidade de admirar céu repleto de estrelas e algumas nuvens charmosas, acompanhados de uma platinada lua. As bênçãos diárias são os elementos doados pelo divino poder, Deus e seus luseiros.